Morreu hoje no Rio, aos 90 anos, o ator e dublador Isaac Bardavid. No próximo dia 13, ele completaria 91 anos. Em novelas como Escravo e Zauro, Irmãos Coragem e O Cravo e a Rosa, Isaac Bardavid deixou a marca do talento ao longo de meio século de atividades artísticas. Nós pensamos que ele estava aqui se escondendo de nós. Atuou também no Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez humor na Globo, no Zorra Total, Os Trapalhões e Chico Anísio Show. Em 2017, interpretou Abbas na minissérie Dois Irmãos. Isaac Bardavid também participou de filmes de cinema e não só como ator. Era uma das vozes mais valorizadas entre os dubladores brasileiros. Emprestou o timbre grave, metálico a muitos personagens da ficção, como Wolverine. Eu vou aonde eu quiser. Fred Cruz. Mas não pode sair. Tigrão, da turma do ursinho Puff. A noite vai cair a qualquer momento e eu ainda não preguei nenhum susto para me aquecer. E o esqueleto. É que eu não posso controlar você, então nossas forças reunidas terão que destruí-lo.